Mas Danilo Dias, que também entrou no segundo tempo, ainda tinha gás para ir à linha de fundo e cruzar para Jadilson. No segundo tempo, o Verdão pelo menos volta mais disposto. Danilo Dias faz boa jogada para Paulo Baio. Danilo Dias limpa bem, sai de dois a ver. E é o Danilo Dias. A jogada que vai resultar no 2 a 0. O André Leone recuperou a bola, ele me viu pedindo a bola, lançou para mim. O Oziel achou que dava, veio por dentro, perdeu o tempo da bola. Eu já saí na corrida, dei um tapa de cabeça, ganhei na velocidade, dei outro, ele veio em carrinho, derrubou dentro da área e foi pênalti. O Oziel achou que dava, ele veio em carrinho, derrubou dentro da área e foi pênalti. O Oziel achou que dava, ele veio em carrinho, derrubou dentro da área e foi pênalti. O Oziel achou que dava, ele veio em carrinho, derrubou dentro da área e foi pênalti. O Oziel achou que dava, ele veio em carrinho, derrubou dentro da área e foi pênalti. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.